Música Amigos do Planeta Sonic, eu sou o Mano Palmitão e atendendo ao pedido de Pablo Emanuel em uma de nossas lives com pedidos gratuitos Hoje estamos trazendo o perfil do Sam Speed, o piloto de corrida de Sonic X que rivaliza com o Sonic em velocidade Então já vai deixando o seu gostei que nos ajuda demais na divulgação, se inscreve no canal e sem mais delongas, bora lá! O Sam Speed é o irmão mais novo de Linsen Thorny Dyke Caramba, falei certo? Não, é D, não é T O Sam Speed é o irmão mais novo de Linsen Thorny Dyke e portanto, tio do Chris Ele é o líder da equipe Speed, um grupo espacial pertencente ao departamento de polícia de Station Square Que utiliza carros de corrida em situações onde a velocidade se faz necessária Quando Sonic chega ao planeta Terra logo no primeiro episódio do anime Já que nessa continuidade ele vem de um outro mundo O Sam é acionado para capturá-lo Já que o azulão conseguiu fugir da polícia tradicional No primeiro encontro entre ambos, o Sam diz que é o homem mais rápido daquele mundo E que o ouriço não teria chance contra ele No entanto, ele mesmo usando o carro mais veloz junto com um turbo chamado Super Nitro O Sonic consegue ultrapassá-lo Até aí ser novidade né, porque pelo amor de Deus né Após ser derrotado pelo azulão O Sam desenvolve um desejo de ser mais veloz que o Sonic de algum modo Apesar disso, ao longo dos capítulos, os dois se tornam amigos E portanto, é uma rivalidade saudável O Sam é bem parecido com o Sonic quando o assunto é velocidade Gostando mais de correr do que chegar ao destino em si Além de compartilhar outras características Como a impulsividade e a autoconfiança Já no ramo profissional, ele já provou ser muito perspicaz e dedicado Além de ser muito leal aos seus amigos e não permitir que ninguém fale mal deles Uma das cenas que melhor demonstra isso É durante a adaptação de Sonic Adventure 2 Já que nessa circunstância, ele vira o chofer do presidente E todos acreditam que o azulão é quem está cometendo os crimes pela cidade Confundindo-o com o Shadow E o Sam defende o Sonic, dizendo que deve haver algum engano Eu concordo com o senhor Sonic jamais faria esse tipo de coisa Eu acho que ele é inocente, senhor presidente O senhor tem que fazer alguma coisa É lógico, né? O maluco é preto, o Shadow é preto, o Sonic é azul, mano Como é que confunde preto com azul? Por amar tanto a velocidade, ele sempre procura razões pra usar o seu carro de corrida Para o Sam, tudo tem que ser rápido E segundo ele mesmo, até no amor ele se apaixona rápido e desapaixona rápido também Além disso, ele também esquece das coisas rápido e lembra muito rápido também Nos quadrinhos de Sonic X, também é mostrado que ele desenvolve um pouco de complexo de inferioridade E baixa autoestima pelo azulão sempre conseguir superá-lo quando o assenta a velocidade Apesar disso, ele admira e respeita muito o Ouriço Outro ponto é que ele é um especialista em carros Tendo a habilidade não só de dirigí-los, mas também customizá-los Curiosamente, durante o torneio de artes marciais Durante a adaptação de Sonic Battle O Sam também demonstra que é forte no combate físico Quanto as suas características, ele tem 1,83m de altura e 80kg Além de velocidade e competições, ele também adora sua família e contar piadas Sendo o típico tiozão das festas de família Certeza que esse cara faz a piada do pavê, meu Deus E esse foi o nosso perfil do Sam Speed Se gostou do vídeo, não deixa de dar o seu gostei e compartilhar com os amigos Também vira um membro no nosso canal e tenha a oportunidade de pedir seus vídeos Se você é fã do Sonic, é fã do Planeta Sonic Um abração, galera, e até o próximo vídeo!